Paulo Sérgio colocou na frente para o Soares, colocou por baixo, Pereia, feito! GOOOOOOOL! Golaço do Pereia, cruzamento que veio da direita, de letra colocou essa bola para a rede. Outra vez, hein, para você, que gol do Pereia, que golaço não deu para o goleiro Rafael da equipe da Ubra Canoas. 2 para o Grêmio, 0 para a Ubra Canoas. Mas é escanteio para o Grêmio, está aí na área o Pereira também, o Tadeu. Anderson Pico levantou, a bola passa por todo mundo, insiste o Grêmio! GOOOOOOOL! Pereia para o Grêmio! E uma bola traiçoeira levantada pelo Anderson Pico na cobrança de escanteio, você vai rever, olha só. Vai passar por todo mundo e na última tentativa o Pereia, quase que sem ângulo, empurra ela para o fundo do gol, meio que sem querer, batendo esquisito nela. Já nos acréscimos aqui em Novo Hamburgo, Pereia, o artilheiro gremista, faz 1 para o Grêmio, 0 para o Novo Hamburgo. Uma boa cobrança do Anderson Pico. Juárez, lá na frente para o Pereia, ajeita com o peito lá o Cadu, o Roger vai chegando na jogada, levou vantagem. Bola na frente para o Pereia, pode marcar mais um, bateu feito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Grêmio chega lá com o Pereia, camisa 7! Vacilou na saída de bola a equipe da Ubra Canoas, Roger tirou, o passe para o Pereia que bateu. A bola passou pelo goleiro Rafael da equipe da Ubra Canoas, 4 para o Grêmio, 0 para a Ubra Canoas no Olímpico em Porto Alegre. Eduardo Costa, bom o passe na frente lá para a Pereia, vai contra 2, bom o drilo e vai fazer! GOOOOOOOL! Pereia, para o Grêmio! Desencanto colombiano a 11 minutos e meio de jogo, ótima bola enfiada para ele que tem muita habilidade, tirou 2 com apenas um drible e na perna direita bateu firme no cantinho do goleiro Pedro Paulo. O Grêmio abre o marcador, Pereia desencanta com a camisa gremista, 1 para o Grêmio cada vez mais classificado a próxima fase, 0 para o Jaciar aqui no Olímpico. A posição na classificação geral, mas vai precisar seguir pontuando as fases seguintes para trazer a decisão para o estádio Olímpico, o segundo jogo da decisão para o estádio Olímpico. Júlio dos Santos, bom toque, Pereia, Reinaldo, devolveu para o Pereia, está pintando o segundo gol na cara do Eliandro! Gool do Grêmio, Pereia, número 7! Ele começou a jogada, trocou passes com o Reinaldo, saiu na cara do Eliandro e não perdoou. O Grêmio já está ampliando com 23 minutos do primeiro tempo no estádio Olímpico. Pereia, Grêmio na frente, Grêmio 2, Sapucaiense, 0! É uma bela jogada, tabela pelo meio, alguma obstrução com o corpo, mas a facilidade que eu falava, né Gustavo, que o Grêmio tem em jogar próximo da área da Sapucaiense. Aí o Léo, vai se aventurando no ataque o zagueirão gremista. Corta a luz do Paulo Sérgio, lá caiu, para Pereia, soltou a bomba! Gool! De novo ele, Pereia, para o Grêmio! 35 minutos e meio de jogo, numa grande atuação, agora pela direita é a chegada, com o apoio do Léo, o corta a luz do Paulo Sérgio até a bomba do colombiano Edixon Pereia. Segundo dele no jogo, 2 para o Grêmio, 0 para o Jaciara, o Grêmio vai se classificando a próxima fase da Copa do Brasil. Paulo Sérgio vai se posicionando, então, para a cobrança desse canteio, Pereia está na área, Pereira também, ele subiu, desviou, na dividida, gool! Pereia, para o Grêmio! Terceiro gol do colombiano, numa noite iluminada para o Camisa 7, tricolor. Aos 16 minutos do segundo tempo, ele estava dentro do gol, depois do desvio do Pereira. A bola sobrou para ele, na função, né? E foi contratado para finalizar, na dividida, apenas escorou para o fundo das redes, desencanta em dose tripla, por enquanto, Pereia, aqui no Estádio Olímpico. Roger vai ficar com a sobra e o Pereia vai disparar, pode pintar o quarto gol dele. Bola do Roger na tentativa de Pereia, ele fez a finta, bateu! Gol! Pereia, o dono da noite aqui no Olímpico, para o Grêmio! Sensacional o passe de Roger para Pereia, aqui de novo, pintou o zagueiro, bateu no cantinho. 18 minutos do segundo tempo, 4 a 0, 4 gols de Pereia! É impressionante, né? A capacidade dele na finalização nesta noite. Olha o subestádio aí! E eu não lembro, Batista, enquanto a gente está revendo aí o quarto gol, depois de uma metida fantástica de bola do Roger para ele. Eu não lembro, sinceramente, qual foi o último jogador que marcou 4 vezes.